Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala com vocês é o Fuga. Galera, sejam bem-vindos a mais um jogo de sobrevivência novo aqui no canal, dessa vez para a PlayStation 4 Dismantle. Esse jogo que foi lançado hoje de surpresa, dia 19 de janeiro, na PlayStation Store. Como eu disse, é um jogo de sobrevivência, já saiu faz algum mês, um mês e pouco, alguma coisa assim, o jogo saiu para PC. Ele tem uma pegada um pouco diferente, onde a gente pode destruir tudo no jogo, o cenário é praticamente todo destrutível, mediante ferramentas corretas e é uma pegada bem interessante. A minha primeira experiência, lembrando que eu estou jogando esse jogo no PlayStation 4, o jogo possui ainda a interface em português, como vocês podem ver, e possui também o modo cooperativo local para duas pessoas, tela dividida. Beleza, gente? Então, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Vamos começar aqui um novo jogo, é a minha primeira experiência, gente, e sem mais delongas, vamos ver o que nós temos aqui. Tá, mostrar emojis Celsius 24 horas, modo para dar o tônico, iniciar a aventura. Beleza. Como eu disse, o jogo tem uma pegada um pouco diferente, a gente passa um tempo no nosso abrigo. Vamos ver como é que é a história, tem história por trás do jogo também. Se vocês gostarem, vocês sabem, né, gente? Nós todos fazemos o que precisamos, apenas para sobreviver, apenas para existir. Quando nossa sociedade começou a se deslubrar, eu estava preparado. Minha grande shelter foi feita com comida e suprimentos, mas isso foi anos atrás. Não há nada agora. Acabas coisas, né? Eu não tenho ideia de que o que me apresenta no março, mas eu não posso ficar aqui. Tudo que eu sei é que eles deveriam estar em um lugar de evacuação para o oeste. Eu preciso chegar lá. Eu preciso escapar dessa ilha do rosto. Bom, a gente, pelo jeito, passamos muito tempo enjaulado dentro desse abrigo subterrâneo e depois de muitos anos a gente saiu para a superfície. Então, no jogo, gente, a gente vai poder caçar. Eu vou ler um pouco aqui, mas no jogo a gente vai poder explorar, a gente vai poder subir de nível, coletar, criar, colher, caçar, construir, cultivar, pescar, resolver enigmas. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer dentro do game. Vamos lá. O que nós temos aqui? Quadrado tem aquele pezinho de cabra ali. Legal, dá para destruir tudo o negócio aqui. Sucata metálica. Olha, eu tenho que melhorar o dano até 12, então eu não tenho dano suficiente para poder quebrar aquilo ali. Tá, bom, agora é meu esse acampamento. Eu acho. Para ficar melhor, eu vou colocar aqui. Fica melhor, né? Tá, vamos lá acampar. Ah, eu posso melhorar equipamento. Mochila, pé de cabra. Ok, restos vegetais, retalho, inventário. Ok, vamos dar uma olhada. Vamos avançar aqui. Eu posso quebrar algumas coisas por aqui, ó. Provavelmente vou pegar alguma madeira. Na bolinha a gente corre. Perto quadrado para atacar e destruir objetos. Pois é, o que eu estava fazendo já. E, gente, como eu disse, se vocês animarem, né? Vocês sabem, né? Deixa aí nos comentários, gente. Deixa o seu like. Aproveita para deixar aquele like para dar aquela fortalecida. Tá, eu preciso melhorar o meu pé de cabra e destruir alguns obstáculos ali. Eu preciso de duas sucatas metálicas e cinco sobras de madeira. Ah, foi justamente para embaixo da minha facecam, né? Para estar brincando comigo, Jô. Ah, eu acho que eu já peguei o que eu podia. Ah, eu posso quebrar essas... É tipo uma cerca viva isso aqui? Se eu voltar aqui no meu abrigo... Tá de brincadeira comigo. Vou ter que deixar aqui embaixo, então, agora. Eu posso guardar esses materiais direto. Ok. Eu posso melhorar um equipamento aqui, um pé de cabra. Tá, ok. Que bom. Interessante. Acho que agora... Agora a gente consegue destruir essa parte aqui, ó. Legal. Missão concluída. O caminho está aberto para que você prossiga. 600 de XP. Vou pegar umas folhas e quebrar mais algumas coisas. Agora a gente pode quebrar aquele latão também. Ok, vamos lá. Acho que dá para quebrar, de fato, tudo, cara. Tipo, estante, TV. Não sei se dá para quebrar a TV. Não sei se tem uma... Tem que aproximar a câmera? Não. O que é isso aqui? Apertando para cima eu tenho o meu inventário, com modificadores, recursos, atributos. As missões que eu tenho aqui para a área de evacuação. Receitas, habilidades, pontos de interesse. Criaturas. Interessante. Progresso total, por aí vai. Ok. O que nós temos nessa rádio aqui? O que nós temos nessa rádio aqui? Ok. O que eu achei ali? Metal, scrap, eu acho. Procure receitas culinárias e crie uma panela para fazer comida. Se dá para a gente vir aqui e ver o que tem aqui ainda. Use o controle direito para controlar a câmera dentro da máquina de lavar. Ele tem alguma semelhança com o Project Zomboid, que eu nunca joguei, mas eu já vi alguma gameplay, eu acho, né? Olha aí, ó. Encrenqueira ex-humana. Uma ex-humana focada em combate corpo a corpo se destaca em grupos numerosos, mas é relativamente inofensiva quando está sozinha. Eu não sei se eu posso levar dano assim, ou se eu tenho que... Como é que é o combate do jogo? Novo monstro morto, ok. Vinte e três. Tá, segura e quadrado para executar um ataque poderoso com mira fixada. R3 para ativar a mira. Ah, legal. Para a gente fixar, então. Tá, vamos para leste, né? E onde é que é leste? Não tem um mapa para eu entrar? Alguma coisa? Aqui não. O que é que tem aqui? Ah, beleza. Portão leste para cá. Pegando aqui uns recursos. Uns recursos. Um cursinho. Dá para quebrar. Algumas coisas, como eu disse. Algumas coisas a gente consegue quebrar, né? Bolsa está cheia. Eu vou ter que melhorar a mochila. Hum. Ah, tem uma esquiva aqui também, ó. Bolinha duas vezes. Já era. Já era, já era, já era. Agora eu tenho que dar um jeito de... Eu não sei se eu tenho que... Deixa eu ver se eu não consigo fazer alguma coisa aqui. Eu acho que eu devia... Ah, peraí. Não sei se eu não vou ter que voltar aqui nesse abrigo. Vamos ver se eu não consigo melhorar a mochila, talvez. As fogueiras recuperam ali a nossa... Eu preciso de mais restos vegetais para melhorar um pouco a mochila. Vai me dar um espaço a mais da mochila. Tá certo. Ver se eu já melhoro ela já, então pegar só mais dois aqui. Acho que era isso que estava faltando, né? Agiliza, mano. Faz essa mochila logo. Impede cabra. Vou precisar de mais... Vou precisar quebrar coisa. O negócio é esse, gente. Tem que quebrar coisa. Pulpar as ferramenta. Mais ou menos essa é a ideia. Olha. Esse é bravo. Vou pegar todas essas sucatas aqui. Vamos... Se bem que eu poderia dar uma olhada... Ah, eu voltei para lá. Eles voltam quando eu... Ah, hum. Bruta. Ah, bacaninha assim até o estilo de combate e tal. Flui bem, flui bem. Eu quero dar uma olhada dentro dessa casa aqui e ver o que eu vou achar aqui. Se é que eu vou achar alguma coisa. Tem uma porta escondida aqui, ó. É isso. Plástico. Plástico. Já era para você também. Agora que você vai me dizer que eu tenho que segurar o círculo para correr, velho. Para vasculhar o que nós temos aqui. Mais uns tecidos. Meu inventário já está cheio de novo, cara. Mas aqui tem uma fogueira onde eu vou poder acampar, ó. Legal. Então acho que a gente vai podendo achar umas fogueiras no caminho para a gente acampar e poder guardar os nossos itens. Bacana, bacana. Ainda não posso fazer muita coisa aqui. Alguns equipamentos básicos são necessários para se ter uma chance de sobreviver. Encontre um mapa na torre de conexão. Melhore sua mochila. Suba de nível. Tá, eu já melhorei a mochila, na verdade. Vou ter que melhorar de novo? Ah, não. Muito bom. Olá. O cachorro não está em casa. Ele disse para eu encontrar sopa de tomate. Mais alguns tomatinhos. Vem cá, ô bicho burro. Mais esperto que você. Aqui não vai ter nada? Não, mas aqui tem, ó. Tá, mais tecido. Ali dentro tem alguma coisa que eu posso vasculhar. É, parece que é um jogo que tem bastante conteúdo, gente. Bastante coisa para a gente fazer e para a gente, né, procurar e explorar de fato, né. Tem bastante coisa. Eu teria que estar pegando madeira sempre o tempo inteiro. Não sei se dá para quebrar isso aqui. Ainda não. Tem que melhorar um pouco mais o dano. Vamos seguindo mais um pouquinho. Vamos ver se a gente encontra essa torre, né. Subir de nível já não falta mais muito. Ah, tá aqui a torre, ó. Legal. Vamos matar esse cara aqui primeiro para eu poder dar uma vasculhada melhor nas coisas. Bem que não é para matar esse maluco aqui. Será que não? Beleza, novo nível. Ah, você subiu de nível. Volte para a fogueira e invente uma nova receita que lhe será útil na sua viagem. Pacas de arremesso. Vou ativar isso aqui. Acho que com isso a gente vai liberar algum tipo de mapa, alguma coisa. Para a gente poder se orientar e se localizar um pouco melhor. Olha aí, você adquiriu o mapa da área de Capernaum, que é nessa área aqui. Tem mais um monte de torre aqui ao redor. Várias torres de conexão e a gente vai ter que ir abrindo, descobrindo as torres para a gente abrir mais do mapa e entender mais e ir, né. É, por aí. Ok, abri o portão leste. Pera aí. Novo mapa. Ah, agora aqui onde tem a minha face game, que agora ficou legal mesmo. Onde é que eu vou colocar você, né. Mas agora a gente tem pelo menos um mini mapa aqui embaixo. Ah, necessidades básicas. Esse é o começo de uma longa jornada. Felizmente temos o básico. Ok, obrigado. Obrigado. Sei lá, velho. Vou deixar aqui por enquanto. É complicado, gente. Mas o joguinho é bacana. O joguinho é bacana. Tá. Eu vou precisar voltar aqui. Nessa fogueirinha. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Vê se eu não consigo fazer alguma coisa, tá. Fogueiras permitem que você recupere vida, mas também fazem os monstros ressurgirem. Porém, existe uma forma de imperdir que os monstros voltem. Nova habilidade obtida. Permite inventar e criar itens em fogueira, ok. Agora a gente... Ó, legal. Agora a gente tem a opção de criar e inventar aqui. Inventar e criar. É tipo nossa árvore de habilidades, né. Faca de arremesso. Deixa eu ver. Eu comecei aqui, né. Tá. Mochila. Seria bom o negócio de estar seguindo a mochila também, ó. Panela. A questão de trajes. A questão de ferramentas e suprimentos. Escavação. Agricultura. Pesca. Legal, cara. Tem um monte de coisa. Tá. Faca de arremesso. Vamos lá. Eu preciso de plástico. Pra fazer isso. Ok. Invente um kit pra torres e instale uma transmissão mortal em uma torre. Mano, tem um monte de missão agora pra fazer. Um monte de coisa. Mais invenções. Mais missões. Dá uma olhada só pra cá e vê se eu não quebro mais um pouco de madeira. e vê se eu não acho algum de plástico. Ah, é de catar, moleque. Plástico. Bom, essa cadeira deve ser de plástico. Esse saco também deve ser de plástico. Ali tem mais um. Ali atrás tem um negócio pra vasculhar. Poderia achar mais plástico. Bom, o plástico tem um monte aqui, ó. É só bater nessas negocinhas aqui que a gente já consegue os plásticos. Ô, joguinho bacana, gente. Diz pra mim o que vocês acharam. Ô, rapaz. Agora lascou o negócio aqui pro meu lado. Ah. Muita calma nessa hora. Levei um dano porque eu fiquei ali, fui querer, né? Aí tá tudo certo. Vambora. Vou pegar esse plástico aqui. O inventário já tá cheio pra variar. Ah, aperte a bolinha pra se esquivar. Olha aí, véi. Os caras... Uh. Esse cara aqui é chato. Ah, me matou. Esse carinha é brabo. Esse carinha é brabo. Eu volto aqui da fogueira, tá? O que foi que aconteceu? Eu não consigo... Eu perco minhas coisas. Provavelmente eu devo perder meus plásticos que eu tinha ali, né? Mas eu tenho alguma coisa liberada nova aqui. Seria o quê? Um kit pra torres. Requer nível de experiência 7, atual 2. E aqui ainda me faltam os plásticos, né? Cara, bacana o jogo. Bacana, bacana. Tanto quanto... Uma pegada interessante. Pior que eu não tenho mais nenhum... Ah, eu tenho meu negocinho. Eu teria que ativar isso aqui e ir pro portão leste. Na verdade, seria essa a minha... Fazer isso agora. Mas eu tô brincando demais aqui, querendo fazer coisa que eu não sei se eu deveria estar fazendo coisa aqui agora. Vamos ativar esse negócio? Vambora. Vamos ver onde é que isso aqui vai nos levar. Oh! Tá difícil matar um carinha, tá? O portão está fechado. É melhor eu ir na área de evacuação. Nada impede de voltar aqui depois. Ok. Vamos ver o que tem aqui na área de evacuação. É, eu não vou conseguir passar pra lá, eu acho, né? Ah! Ah! Ah, não vou ficar vivo por muito tempo assim. Bem que só foi você que veio. Quebrar os hidrantes também. Dá, depois dá. Os postes, dá pra quebrar. Nossa, nível 75 pra quebrar os postes, dá hora. Devia estar explorando casa por casa, né? Óbvio. Mas como é só um conhecendo o game... O falso guardião. Ah, isso aqui não vai dar muito certo. Não consigo passar pelo portão com esse monstro enorme no meio do caminho. Tá, é. Sopa de tomate. Por que a sopa de tomate está pitando ali? Ou eu estou precisando? Não sei se eu for tentar com esse cara aqui, com certeza eu vou morrer. Ah, não vai dar certo. Ah, te catar, meu bicho. Eu não sei se vai dar muito certo. Se bem que difícil não é se ele ficar só... Opa! Se ele ficar só cuspindo assim, estava de boa, né? Se eu acertasse também seria melhor ainda. A metade já foi. Não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Já é, Elvis. O que você vai dar para nós? Eu devia estar naquela torre de conexão para abrir o portão. Um orbe, olho azul, contêiner peculiar, redondo e uniforme, irradia poder. Bom, eu acho que agora eu poderia abrir aquela torre, abrir esse portão agora que o monstro saiu dali, eu tenho quase certeza. Vamos ver se eu consegui passar, né? Vamos ver se vai dar certo. Transmissores. Em transmissores. Tá, invente um kit para torres. Ah, eu vou poder desbloquear depois que eu inventar o kit para torres, ok? Beleza. Abriu. É melhor ir naquela área de evacuação, nada me impede de voltar aqui depois. É, exatamente. Mas antes da gente ir para lá, vou dizer para vocês, gente, que a gente vai finalizar esse primeiro episódio aqui, ou esse conhecendo. Na verdade, é mais um conhecendo o game aqui, Dismantle. Dismantle. Que saiu aí hoje, dia 19, para o PS4. E um joguinho de sobrevivência, gente, como vocês viram, um joguinho com seus desafios, mas bem bacana, bem interessante. Eu não queria salvar aqui, mas os bichos vão voltar, não tem problema. Não sei se aquele grandão lá voltaria. Mas eu acho que é isso. Eu teria algumas coisas para pegar, alguns recursos para eu poder pegar. Eu ainda estou em nível 2, então tem bastante coisa para a gente fazer. Sempre vai ter coisa para a gente fazer. Missão secundária. Instale uma transmissão mortal e uma torre de conexão. Isso vai fazer com que eles não ressurjam na hora que eu vou nas fogueiras, nos acampamentos. Legal. Galera, vou finalizando então por aqui. Se vocês gostaram, aproveita para deixar aquele like aí para aquela fortalecida. A gente sempre está trazendo jogo novo, sempre está mostrando aqui as novidades. de jogo de sobrevivência, simulação, para PC, para console, para o que estiver aparecendo de novidade, a gente está sempre tentando trazer aqui para vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido a gente. Até os próximos vídeos. Aquele grande abraço. Eu sou o Fuga. Valeu. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto